Mais um trabalhador morre nesse fim de semana aqui do nosso estado, vamos acionar a Roberta Cunha. Ô Rô, e aí minha amiga, o que aconteceu com essa pessoa? O que foi agora? Riva, o trabalhador caiu dentro de um silo de grãos, viu? Essa situação aconteceu no município de Santa Lúcia, que fica mais ali pro lado sudoeste aqui do nosso estado. Gabriel Jesus estava ali trabalhando nesse silo quando teria caído. Ele foi soterrado por cerca de seis metros de grãos. Algumas pessoas, colegas de trabalho dele, tentaram ajudar ali, escoando esse grão, mas infelizmente, quando conseguiram finalmente retirar o trabalhador, ainda com a ajuda do Corpo de Bombeiros, foi um trabalho que durou cerca de duas horas, mas infelizmente Gabriel já estava sem vida, viu? Agora, o caso é investigado de por que esse trabalhador, o jovem, estaria aí muito novo, né? Trabalhando sem equipamentos de segurança e o que teria causado a queda dele durante o serviço aí no sábado. Riva, eu quero aproveitar esse horário que a gente tem aqui cedinho. A gente sabe que a nossa audiência está na casa de muitos produtores rurais e nessa época a gente sabe que com chuva está uma correria danada para colher, também para entregar os grãos ali nas cooperativas. A gente pede muito cuidado, porque essa é uma época, né, Riva, que acontecem muitos acidentes, sejam nas cerealistas, nas cooperativas, também no campo com acidentes com máquinas agrícolas, com choques na rede elétrica. Então, precisa tomar muito cuidado. Eu sei que o tempo não está ajudando. Quando dá um solzinho, aproveita para colher, mas tem que ser um trabalho muito minucioso e com muito cuidado para a gente não trazer notícias como essa que a gente traz hoje. É isso, né, tudo que a gente não quer é que aconteçam situações assim. Mais um trabalhador em silos, tristemente, isso acontece com uma frequência, até certo ponto, assustadora. Só que são toneladas, toneladas, toneladas e mais toneladas de grãos quando você vai tentar salvar. Normalmente já é tarde demais. É lamentável.